A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos abertos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A CIDADE NO BRASIL Nós temos sempre médicos, especialistas de medicina interna, ou de medicina de emergência, na primeira linha de tratamento. São as pessoas que abordam na primeira fase os utentes que nos procuram. Temos a capacidade de ter um conjunto de especialidades médicas também disponíveis, que nos apoiam sempre que necessário em cada uma das situações clínicas. E temos também um conjunto de exames auxiliares de diagnóstico, técnicas de tratamento, que estão ao dispor de quem procura o nosso atendimento permanente. O doente que recorre ao nosso atendimento permanente tem, além do acesso à consulta médica, existe a possibilidade de realização de meios complementares de diagnóstico, nomeadamente realização de análises, radiografias, TAC, ecografias. Além disso, podemos fazer os tratamentos com medicação endovenosa e temos espaços próprios para os doentes fazerem esse tratamento. As salas com cadeirões, onde eles permanecem monitorizados durante a execução dos tratamentos. Temos circuitos muito bem definidos de comunicação, quer com os cuidados intensivos, quer com o entrenamento da enfermaria geral ou dos cuidados mais diferenciados, com o bloco operatório. No que diz respeito à segurança do doente, há um circuito que é vital, que é o circuito do doente crítico. Nós temos uma sala de emergência que está sempre disponível, que é assegurada por médicos com especialidade de medicina intensiva, portanto, por médicos intensivistas. Temos aqui um enfoque muito particular, até pela população que nos procura, pela população mais idosa, pela população geriátrica. Temos, por exemplo, a questão das fraturas, das quedas das fraturas. Estamos até neste momento envolvidos num projeto que é da via verde da fratura do colo do fêmur, que se houver uma situação de uma fratura do colo do fêmur, este doente possa ser operado nas primeiras 24 a 48 horas. Outra particularidade do nosso atendimento permanente, realmente, prende-se com a nossa capacidade de identificar e tratar precocemente situações clínicas potencialmente muito graves. Eu estou a falar, por exemplo, das vias verdes da dor torácica, da via verde da AVC. Eu acho que nós somos o Hospital do Porto, literalmente. Nós estamos no centro do Porto, temos uma população que nos procura já há muitos anos, muitas das pessoas. Eu digo isto um bocadinho a brincar, mas há pessoas que de vez em quando vêm ao atendimento permanente, já sabem quais são as escalas dos médicos, dos enfermeiros, dos administrativos, porque nos conhecem.